A confiança no sistema começa a desmoronar quando aqueles encarregados de defender a lei usam seu poder para alimentar seus próprios interesses. Câmeras ocultas, acordos ilícitos e uma conduta que ninguém esperava revelam o verdadeiro custo da corrupção. No entanto, quando o jogo vira e os responsáveis são expostos, uma questão permanece, até onde a verdade pode sobreviver em um sistema repleto de mentiras. Serão esses policiais que você irá assistir hoje. Eu sou o Póquei e o vídeo de hoje é Policiais Corruptos Pegos em Flagrante. Vídeos e documentos acabaram comprovando a corrupção por parte de policiais rodoviários de São Paulo, em registros que repercutiram por toda a mídia e, claro, causando uma imensa discussão na internet sobre o quão corruptos poderiam ser os policiais com quem lidamos no dia a dia. Imagens de câmeras de segurança mostravam três policiais militares roubando uma arma de um homem durante a abordagem, porém a ocorrência não foi registrada e o suspeito não foi detido, o que gerou uma certa desconfiança. O grupo também adulterava a placa da viatura para extorquir dinheiro de comerciantes. Tudo fazia parte de uma prática ilegal dos policiais que, ao verem algo de errado com comerciantes da região, como este que tinha o porte ilegal de armas, não registravam a ocorrência, nem levavam o suspeito preso, mas em troca acabavam pegando uma quantia em dinheiro dos mesmos. O sargento encontra um revólver escondido na cintura do suspeito. O PM guarda a arma. Ele sabe que o homem não tem o porte ilegal. A situação foi ficando cada vez mais explícita e comum, até que, através dos registros das câmeras e documentos apreendidos, os corruptos foram descobertos. Segundo relatos das vítimas, a prática era bem comum e constante dos policiais na região. Mas, claro, ninguém tinha coragem de denunciar ou falar algo. Todos foram afastados e presos. A equipe do Sistema Brasileiro de Televisão flagrou exclusivamente o momento em que policiais civis conversavam e negociavam uma propina com o motorista de um caminhão que estava com os pneus carecas. Disfarçado, o repórter conseguiu obter informações e acompanhar em tempo real o momento em que os policiais pararam a viatura bem ao lado do caminhão, que também estava estacionado, para negociar com o motorista uma quantia em dinheiro em troca de o caminhão não ser apreendido. Como o motorista não era o dono do veículo e só trabalhava com ele, ele ligou para o dono e passou o celular para os policiais, que pelo próprio telefone negociaram a extorsão. Além dos pneus carecas, o motorista também estava sem carteira nacional de habilitação. O dono do caminhão chega e negocia pessoalmente o valor, entregando-o em mãos para o policial que estava disfarçado com uma jaqueta preta. Ele recebe, agradece e vai embora. Vítima e policial se sentam. O homem que recebe salário para prender bandido, põe até o capuz para se esconder. O dinheiro é entregue. Segundo o relato do próprio dono do veículo, o valor fechado foi de 500 reais. Ele também conta que já houve vez em que parcelou a propina para os policiais, que passavam na data marcada para receber a parcela. As imagens e a reportagem viralizaram e, segundo informações da época, tudo seria investigado e os policiais afastados. Um policial de Boynton Beach, na Flórida, foi flagrado por câmeras através de uma investigação no momento em que ele oferecia 20 dólares para obter relações sexuais com uma pessoa. Mal sabia ele que tudo estava sendo armado para que fosse pego em flagrante, e assim aconteceu. Depois de se encontrar com uma mulher e oferecer o dinheiro em troca da relação, tudo foi gravado. Ele foi demitido, além de ser preso para prestar depoimento. O xerife do local investigava tudo e, disfarçado, estava no local para flagrar e prender o policial corrupto, que se aproveitava de sua farda para tentar coisas que não devia. Segundo o xerife, a situação estava sendo investigada há um bom tempo, depois de algumas denúncias feitas. Ele relatou também uma profunda tristeza em ver alguém que deveria combater o crime tomando essas atitudes e sujando o nome da profissão. Imagens que circularam nas redes sociais recentemente mostram uma viatura da polícia militar do Distrito Federal na garagem de um motel em Brasília. E claro que o caso gerou uma imensa repercussão. Afinal, ao invés de estarem trabalhando, os policiais estariam se divertindo no local. Os vídeos foram publicados por uma garota de programa que se refere aos militares como clientes. Ela filmou um policial perto da viatura e mostrou a chave de um quarto do motel. Ela também filmou a viatura estacionando na garagem do motel. No vídeo, a mulher que se identifica como transgênero tira uma onda mandando uma indireta para suas concorrentes e deixando bem claro que sua clientela era diferente. No caso, os policiais que foram expostos na internet. A festinha é com dois. Vem, amor. Quarto três. O Ministério Público do Distrito Federal disse que tomou ciência pela imprensa e que ia investigar a situação divulgada pelas reportagens, as quais mostravam tudo o que havia acontecido. Ainda segundo informações, os policiais foram identificados pela viatura e afastados temporariamente para investigação. Imagens das câmeras de segurança de um depósito para materiais de construção no ano de 2011 colocaram em dúvida a atuação de oito policiais da Rota, tida como a tropa de elite da Polícia Militar Paulista, e foram usadas na revogação da prisão de quatro suspeitos de tráfico de drogas. Os policiais militares foram filmados ao misturar em um tambor um pó branco que disseram ser cocaína. Com base nas imagens, a Corregedoria da Polícia Militar investiga a quantidade de droga apresentada pelos homens da Rota, a Polícia Civil, se eles pegaram ou não parte do pó branco e também o grau de pureza do material. Dos 19 policiais militares que estiveram no depósito, três são oficiais. Oito foram filmados ao misturar o pó branco no tambor. Eles dizem que o pó era de 17,5 quilogramas de... Pela lei, os policiais militares deviam ter preservado algum local e a maneira como o pó branco foi encontrado. Para a Justiça, as imagens deixaram dúvidas sobre a materialidade do crime de tráfico de drogas em que quatro meliantes teriam sido acusados pelos policiais da Rota. Os policiais militares disseram à Polícia Civil ter apreendido o pó branco em uma mala que seria dos quatro acusados por eles de tráfico de drogas. Porém, as imagens que os mostram misturando o conteúdo em um tambor sem nenhuma justificativa levantaram muitas dúvidas que culminaram no afastamento de todos de seus respectivos cargos e uma extensa investigação foi instaurada. Um policial de San Diego, nos Estados Unidos, foi flagrado pela câmera corporal de outro policial no momento em que simplesmente se trancou na parte traseira da viatura com uma mulher e por lá permaneceu, sendo encoberto pelo policial que esqueceu que a câmera em seu uniforme poderia incriminar a todos. Uma investigação interna sobre o incidente descobriu que o policial identificado como Hare violou uma série de políticas e leis por sua conduta. A câmera corporal de Hare não estava ligada justamente no momento em que ele estaria dentro da viatura com a mulher, mas no áudio pode-se escutar a mulher falando coisas relacionadas a uma relação sexual. Depois de ficar por cerca de uma hora dentro da viatura, o supervisor da polícia, que aparentemente conduzia na viatura, a abre e tudo é filmado através de sua câmera corporal. Todos foram investigados e no mesmo instante, Hare foi afastado e preso para que sua conduta fosse averiguada. Segundo algumas informações, Hare não permaneceu preso, mas foi demitido da polícia. A câmera corporal de um policial na Flórida, Estados Unidos, flagrou o momento em que ele, totalmente descontrolado, agarra o pescoço de sua companheira de trabalho na frente de todos, inclusive da câmera. Nas imagens, fica bem claro que o policial se irrita durante uma prisão, aparentemente por conta da conduta que sua colega de trabalho seguia. Por isso, quando ela se aproxima para tentar impedir algo ou conversar, ele se vira, a agarra pelo pescoço e a ameaça na frente de todos os outros policiais, que percebem, mas não interferem em nada. Obviamente, a policial envolvida denunciou a situação e, através das imagens da câmera, tudo foi provado. O policial, identificado como Christopher Puglias, de 47 anos, foi acusado de quatro crimes por este incidente, incluindo agressão e não só agressão, mas agressão a uma colega de profissão. Puglias foi preso e se declarou inocente de todas as quatro acusações. Porém, em seu julgamento, foi condenado e demitido. Policiais militares do estado do Ceará foram afastados do cargo em 2011, após um vídeo que mostra os três agentes namorando dentro da viatura em horário de serviço. Os policiais foram flagrados pelo sistema de câmeras do carro da polícia. Conforme a publicação no boletim interno do Comando-Geral da Polícia Militar, as filmagens mostram os policiais militares apalpando os seios de duas jovens, entre elas, uma adolescente e falando sobre sexo. Os militares ainda puxaram a parte de cima da blusa e tocaram as partes íntimas de uma delas, conforme o boletim. Os soldados também foram acusados de induzir as mulheres a praticar sexo oral. Eles foram identificados e afastados para investigação. Foram divulgadas imagens que mostram três soldados namorando dentro da viatura no horário de trabalho e deixam a população indignada. As ações foram flagradas durante o atendimento de uma ocorrência de ato libidinoso em via pública, envolvendo duas jovens e um motociclista. Os policiais colocaram os três no carro, liberando o homem logo em seguida. Eles se deslocaram para um campo na companhia das garotas e lá cometeram os atos completamente indevidos. O desempregado Douglas Alves de Souza, de 20 anos, passou 105 dias preso injustamente depois de ser parado em uma blitz em São Bernardo do Campo, São Paulo. Os policiais disseram que dentro do carro dele havia um tijolo com 720 gramas de maconha. Porém, imagens registradas pelo funcionário de um condomínio, localizado bem em frente ao local da blitz, mostram que os próprios policiais militares colocaram a droga dentro do carro do rapaz, com a única intenção de prejudicá-lo sem nenhum motivo. As imagens mostram que depois de parado na blitz, Douglas tem o carro revistado uma vez, não acham nada, mas ele permanece no local. Logo depois, uma outra equipe chega e um dos policiais pega algo volumoso na viatura e leva de forma escondida até o carro. Nesse mesmo momento, os policiais resolvem fazer outra revista e assim acham o conteúdo ilícito dentro do carro. Quando sai, tem um volume maior na região do abdômen. Vai até o carro de Douglas, se abaixa. E quando volta, não tem mais nada na roupa. Douglas, desesperado, alega que aquilo não é dele, mas é levado preso pelos policiais. O funcionário de um condomínio bem em frente à blitz percebeu a situação pelas imagens e resolveu divulgar tudo. Os policiais teriam sido afastados para a investigação. Quatro investigadores da Polícia Civil de São Paulo foram afastados após serem flagrados pedindo propina de um milhão de reais para os donos de uma empresa que aplicava golpes financeiros em comerciantes do país inteiro. A central de golpes funcionava no sexto andar de um prédio, na zona sul da capital paulista. Dezenove funcionárias trabalhavam aplicando golpes pelo telefone. Segundo o delegado responsável pelo caso, Luiz Alberto Guerra, eles conseguiam fazer com que as vítimas assinassem um contrato, onde estaria oculto que haveria uma cobrança de mensalidade e, na verdade, o serviço não seria prestado. Quatro policiais da Delegacia de Estelionatos do Departamento de Investigações Criminais foram até a sede da empresa para apurar os golpes. Chegando lá, eles optaram por outro caminho. Os investigadores exigiram propina para livrar os donos da empresa. O que eles não sabiam é que na sala de reuniões havia uma câmera que gravava até o áudio das conversas e, assim, tudo foi flagrado. Na sala estavam o advogado da empresa, que tinha acabado de ser chamado, e os quatro investigadores. Um deles é direto ao ponto e já pede logo um milhão para não levar o caso adiante. De repente, os policiais percebem a câmera instalada na sala e se questionam se ela capta áudio. Um dos investigadores, que até então estava em silêncio, se levanta e vira a câmera para a janela. Mesmo com a negociação da propina, todos foram presos, pois o chefe dos investigadores ligou e pediu pressa no andamento da situação, digamos que atrapalhando a tentativa de suborno dos policiais, que tiveram que cumprir com a investigação. Porém, tudo ficou registrado e eles se deram mal. Um policial de Louisville, nos Estados Unidos, aproveitou-se de sua farda e, digamos, de sua autoridade para simplesmente adentrar em um estabelecimento e assediar uma das funcionárias identificada como Taylor. No registro, fica muito claro que o policial entra no local e, sem nenhum motivo aparente, começa a revistar Taylor, amarrando suas mãos, se aproximando, beijando seu rosto e até mesmo apalpando a funcionária que só queria trabalhar honestamente para ganhar o seu dinheiro. Indignada com a situação, Taylor procurou a mídia, além de denunciar o caso, expondo tudo nos mínimos detalhes com a ajuda das imagens das câmeras. Ela conta que muitas pessoas questionaram se ela tinha um caso com o policial, mas ela nega e ressalta que ele sempre estava no local tentando algo, que seja passar o telefone ou um convite para sair. Porém, ela sempre ignorava e nunca imaginou que as coisas poderiam tomar aquela proporção. O policial foi identificado e preso. Esse é o vídeo desse seu like. Beijo, bla, fluido. Tchau.